Olá e seja muito bem-vindo, eu sou Lá aqui galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Hearts of Iron 4 Jogando com a Bélgica aqui no canal do AK, mais prazer ter vocês comigo Galera, no último episódio nós fizemos uma reviravolta, né? Construímos nosso supply aqui nessa região e estamos trazendo mais soldados pra cá Pra que a gente comece a ofensiva contra o Canadá aqui, né? Além disso, galera, eu vou preparar mais uma ofensiva aqui, ó Nós vamos justificar a guerra na Iogoslávia, tá? Eu pretendo envolver a Iogoslávia nessas minhas guerras aqui Eu já preparei algumas invasões navais aqui, tá bom? Cada quadradinho desses tem exatamente dois exércitos E uma vez que esses exércitos consigam invadir, nós vamos destruir esses caras, tá? Basicamente isso Se você está diplomático, vamos cancelar empréstimo de arrendamento, tá bom, obrigado Porque agora eu tenho equipamento de infantaria mais que o suficiente, né? Eu posso ir pro último nível de equipamento de infantaria, isso é meio maravilhoso Isso é meio maravilhoso Eu tenho vantagem aqui de pesquisa em dois anos, tá vendo? Então eu posso ir pro último nível e eu posso pegar inclusive ataque pesado e perfuração Mais 25% e mais 100%, o que é maravilhoso Ainda mais pra mim que estou usando muita infantaria Talvez isso aqui seja melhor do que isso, inclusive Ah, definitivamente é Definitivamente é Tá, mas antes Se eu conseguir fazer uma outra coisa aqui Tá, eu já estou pesquisando meus anti-tanks E de fato eu vou precisar de anti-tanks Eu preciso muito de polícia militar Eu já estou precisando de polícia militar Então tá de boa A gente pode pegar isso aqui Ah, let's go, vega Let's go E eu vou trocar toda a minha produção de uma vez, tá? Eu orientei vocês a não fazerem isso Eu vou fazer aqui simplesmente porque eu tenho equipamento de infantaria mais que o suficiente pra mim, tá? Por isso que eu estou fazendo isso dessa forma tão brusca Quantas fábricas eu tenho que pegar pro C7? Uau 7 fábricas é doido Mas tá bom Tá bom Tá bom, ok Let's go Vamos deixar as coisas acontecerem E assim que a gente justificar, terminar essa justificativa aqui Nós vamos declarar a guerra na Iugoslávia Repara, galera Todo o eixo, tá? Chegando aqui perto, encostando aqui na Iugoslávia Eu estou em dúvida, galera Sinceramente, se o meu boss final aqui vai ser de fato o Heik Alemão Ou se nós vamos derrubar a União Soviética e boa, tá? Se bem que eu acho que a União Soviética não vai ser muito páreo aqui pra gente Na verdade, eu acho que a gente vai ganhar dela com uma certa facilidade até, eu diria Tá? Mas vamos ver Eu acho que meus navios já estão aqui, viu? Já? É, meus navios já estão aqui Eu tenho superioridade, supremacia naval aqui Definitivamente eu tenho Uma coisa que eu gostaria também seria de invadir a Turquia A Turquia tem preciosos metais aqui Tem muita coisa interessante Ela tem alguns recursos aqui Basicamente cromo, né? Se não me engano A maior parte do cromo do mundo tá aqui na Turquia Ela tem um pouquinho de aço Seria um território bem interessante se invadir ali também Tô com bastante manpower Isso não me interessa Como que tá nossas coisas? Tá ok, né? Colocar um pouquinho de equipamento nesses lugares Um pouquinho de equipamento Eu preciso muito Que as índias Comecem a fazer manpower de alguma forma Na verdade tá faltando muito manpower pra eles Tipo, muito Por favor, não faça isso, tá? Eu não quero Seus exércitos Índia É, Índia não, perdão É Não, ainda tá certo Índias orientais, tá certo Tá certo Deixa eu dar uma olhada aqui No seu manpower zerado ainda Sua lei de manpower Cara, sobe sua lei, por favor Qual o problema? Pega isso aqui É militarismo 5% é mais de manpower O que que você tá fazendo, cara? Você precisa de me entregar a manpower What the fuck? Grécia capitulou Beleza Ótimo, na verdade Ótimo Que eu posso usar as bases navais dos meus aliados Pra fazer invasões Nos meus inimigos Então, depois dessa justificativa aqui na Iugoslávia Vou justificar também Na Turquia Deixa eu ver se meus soldados aqui chegaram Estão chegando, né? Estão chegando agora Oh, crap Não Hayk Não, 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 não Caramba, isso é ruim Cara, se você me fizer sofrer atrito aqui Eu vou ficar muito puto De verdade Tipo, muito puto De verdade Uau Foi no limite Não, não, não Volta Sai daqui Não quero que mais ninguém entre na guerra Cara, para de me entregar seus exércitos Eu não quero Use os seus exércitos Pra você Eu não quero seus exércitos Ah, Bulgária está justificando na Grécia What? Sim, mas a Grécia nem existe Ah, existe aqui ainda Então, tratar de paz O quê? Império Britânico Por algum motivo Deu coisa pra ela Beleza Ah, eu quero declarar essa guerra aqui Tá Eu vou ativar as suas ordens E vocês Eu vou colocar Pra ir devagar Devagar Vou ativar as ordens de vocês também Pra que vocês Invadam do outro lado também Tá Essa invasão aqui É que eu vou prestar mais atenção Por enquanto O Yugoslav entrou os aliados Imaginei que iria mesmo Polícia militar Ótimo 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 Quero o segundo nível de polícia militar Sim E daí eu vou ter toda a supressão do universo Beleza Agora deixa eu só olhar uma coisa aqui Qual é o tipo de unidade que eu estou usando aqui mesmo? São cavalaria Divisão de cavalaria Tá Aqui ó Divisão de cavalaria Perfeito Então Na minha divisão de cavalaria Eu vou colocar Vou trocar esse cara por Polícia militar É isso Talvez eu coloque mais uma cavalaria aqui Pronto Beleza Então agora O nível de supressão Que deveria estar por aqui Cadê? Aqui a supressão Tá em 19 Sem isso aqui ficaria em Ah Não subiu muito hein Não subiu muito hein Achei que ia subir mais Achei que seria mais efetivo Mas ok Estamos invadindo Essas coisas acontecerem Tá Esse cara aqui já veio Você ajude essa invasão Você ajude essa invasão Perfeito Tá Eu não sei O que que rolou aqui Mas não rolou coisa boa O nível tá correto Todos vocês Menos você Menos você Eu quero Uma linhazinha Aqui E vocês vão Atacar Nessa direção Acho Só vai Assim Por que que você não tá indo E esses dois regimentos Aqui eles podem Ah Vocês estão sendo Influenciados por isso aqui De alguma forma Vocês entrem aqui Beleza Vocês vão pra cá Pra cá Pra cá Pra ajudar a invasão Aqui nessa parte superior Que tá um pouco mais difícil Ok De novo Esse erro aqui Vai ficar acontecendo Toda hora Beleza Beleza Todos vocês Menos você Menos você De novo Só vai Perfeito E todos Vocês Você também Também aqui Todos vocês Menos o exército negro Aqui E ataquem Nessa direção Exército negro Uma frontezinha Só Tenta perfurar Nessa direção É isso Assim Vocês Poderiam ir Não seria uma ideia Beleza Tá Eventualmente Eles vão ganhar Isso aí Eu não vou Ficar de babysit Demais Aquilo ali não Pra mim Tá tranquilo Aquilo ali Eu tô no anti-tanque Já a gente vai produzir E aqui Desse outro lado Como é que tá Eu não tô conseguindo avançar O atrito é muito Você conseguiu avançar Aqui aparentemente Tá bom E assim que mais Supply for liberado Aqui eu vou trazer Mais exércitos Por enquanto não dá É só um cara É só um cara que não Tá sendo suficiente A gente tá torrando Manpower e equipamento Ali à toa Manpower e equipamento À toa Ela tá tentando Voltar pra cá Tanquezinho Tá fugindo Tá de boa galera Tá de boa Quando colocar Quando a gente conseguir Colocar mais exércitos Vai tá tranquilo Deixa eu olhar Como é que tá Essa situação aqui Sossegado também Deixa eu expandir Isso aqui um pouquinho Expandir isso aqui Um pouquinho também Pronto Cara O que que você tá fazendo aí Tipo Era pra ser agressivo Mas nem tanto Pera aí Que porra é essa Era pra ser agressivo Mas nem tanto Vou perder Aquelas unidades ali De bobeira Se bem que eu tenho Supply dos dois lados Tá de boa Supply ele também Chega de cá Cara Olha a zoeira Que tá fazendo Fazendo muita zoeira Pode vir pra cá Seguir o papel grado Deixa eu tentar Forçar esses caras Acho que devagar Eu vou ganhando Não quero esquentar Muito com aquilo Não vou usar isso aqui Perfeito Continuar nossas doutrinas Como eu já disse Pra vocês Doutrinas É uma das melhores Coisas que você pode ter Sempre Tá Como é que tá o supply O 17 Tá Eu posso trazer um pouco Mais de exército Pra cá Então Eu tenho Esses regimentos aqui Eu vou trazer Um pouco ali sofrendo Supply Eu vou trazer Menos Então Porque Eles estão sofrendo Com o supply Não sei se vocês repararam Acho que as coisas repararam Eu já vou arrumar Essa linha de ataque Deve ter exército Deve ter exército meu Nesses lados aqui Sei lá Alguma coisa assim O cara tem exército da Itália Protegendo alguns lugares aqui Fingindo que estão protegendo Pelo menos Beleza Antitanks Yes Precisava de antitanks mesmo Por favor faça Antitanks Deixa eu colocar isso Lá pra cima Eu quero Alguns antitanks Produzir Em velocidade Mas Como é que tá De equipamento De suporte Eu tenho Uma quantidade Decento de equipamento De suporte Então Eu vou Tirar aqui E vou tirar Um pouco aqui Perfeito Ok Deixa assim Por que eu estou Focando no antitank Basicamente Que eu preciso Preciso urgentemente De antitank Comprar só O que eu preciso Da União Soviética Por enquanto Estou Ok A Vocês Tá Eu quero Que vocês Viam Pra cá Você não Você fica Você fica Você fica Acho que é isso Porque eu quero Tomar todo esse lugar Aqui E daí eu vou Afunilar Os espaços Que eu Preciso atacar Pra conseguir Conquistar essa região Aqui Certo Acho que Dá pra entender isso Os exércitos aqui Ficaram prontos Ok Deixa eu criar ele aqui Pera Tá faltando Definitivamente Tá faltando Esse exército Aqui é um exército Pronto Pra enfrentar O Hike Basicamente Porque esses caras Aqui eles Vão ter Antitanks na mão Eles ainda não tem Agora esses caras Aqui já tem Antitanks na mão Então São exércitos Específicos Pra enfrentar O Hike Caso A gente resolve Enfrentar o Hike Eu ainda não tenho certeza Sobre isso Talvez só enfrentar A União Soviética Seja mais interessante Agora só vai Eles estão sofrendo Um pouquinho Beleza Faz isso Pelo menos Um exército Tá vindo aqui Pra dentro Não né Obviamente Beleza Eles conseguem Voltar pra cá Esses caras Nem estão tentando Atacar de volta Deixa eu diminuir Esse espaço Aqui E daí Eu vou Reorganizar Meus exércitos Nessa posição Aqui Comand guys Cara Meu manpower Tá subindo Absurdo Beleza E aí Ok Agora Deixa eu destruir Todas essas linhas Zoadas Aqui Pronto Esse exército Eu quero Que ele Acabei de entender O porquê Vocês façam Pontas Nessa posição E ataquem Nessa direção Tá Todos vocês Perfeito E aí O exército Negro Que tá aqui Vocês Vão se posicionar Fala sério Eu não consigo Colocar Tá bom Tá até uma coisa Errada Ops Vamos de novo Galera Vamos de novo Eu tava fazendo Alguma coisa Errada Quatro divisões Ok Vocês Por favor Vão pra cá E vocês Ataquem Nessa Direção Ok Os caras aqui Deixa eles se posicionarem Primeiro Pra depois a gente Iniciar o ataque Iniciar agora Seria bem ruim Muita gente Se movimentando Tem uma travessia De rio ali Enorme Que vai ser bem Difícil Quebrar Hayk Alemão Declara guerra Contra a União Soviética Boa sorte Hayk Fique A vontade Vou não Meu querido Só vai Só vai Só invade Desejo de sorte Itália Você se juntou? A Itália se juntou Isso aí Cara Cadê A fucking linha What? Ah Fala sério Isso aqui Dá nos nervos Isso aqui Dá nos nervos Isso aqui Ficar alternando Toda hora E pior Que vai acontecer Mais vezes Pelo menos Tem chance Vamos fazer Isso aqui Tentar fazer Essa travessinha Aqui Forçada Deixa eu ver Uma coisa Tá E ali Tá de boa Então por favor Vão até ali Esse cara Vai continuar Tentando me entregar A exército dele Tipo Ou Usei Que se usa melhor Eu não sei usar Meu exército Tá Agora Isso aqui É problemático Eu deveria ter trazido Meus exércitos Com Um Pouquinho De exército Um pouquinho De vendo pau Aliás É Não Não tem Botaria Anti-tanque Beleza Poderia pegar Isso aqui Mas por enquanto Eu vou dar Uma segurada O que eu vou fazer Eu posso subir Tanto aqui Quanto melhorar Meus Quanto melhorar Meu suporte Galera Eu vou dar Uma melhorada Meu suporte Hospitais Não Vamos com Engenheiros Primeiro Porque Engenheiros É de longe A coisa mais roubada Do jogo Ahm Thank you Não quero Só vai Isso Sorry Não Como é que tá Isso aqui A China se segurou Né A China se segurou Bem aqui Poderia enviar Mais equipamento Pra ela Talvez Poderia enviar Mais equipamento Pra ela Talvez Vamos ver se eu tenho Algum equipamento Sobra Aqui tem 9000 Desse aqui Uma vez 9000 5000 Desse Uma vez 5000 Tem Um K Desse Vou mandar Também 1000 Vou mandar 6000 Desse E ok Acho que eu mandei Coisas erradas Mas já foi Mandei Antitanque Artilharia Coisas desse tipo Tá Eu preciso Fazer Né Eu preciso Fazer O ataque Nas costas Do Raik Aqui Caso eu queira Que a União Soviética Sobreviva Porque ela tá caindo Muito rápido Tá Se bem que Essa região Costuma cair rápido Por enquanto Não tô preocupado Não Mas sem Os aliados Atacando Eu não sei Quanto tempo A União Soviética Aguenta Não Continuar comprando Aço Dela Aqui Tem 7 fábricas Minhas Lá na mão Dela Você Por favor Sim Eu agradeço Bastante Mas Eu não quero Não Fique à vontade Com os seus soldados Faça o que você Tiver que fazer Comandais Como é que tá o suprimento Nessa região Aqui Aqui é terrível Tá vendo Aqui eu já aguento Um pouquinho mais Daria pra mandar Um pouquinho mais De soldados Pra cá O problema É Conseguir Só vocês Basicamente Tão conseguindo Ali Vou pegar Mais alguns Exércitos Ok Será que A Iugoslávia Vai capitular Agora Tem um regimento Tentando furar Isso aqui E tá furando Inclusive Que coisa Uau Esses exércitos Aqui não são Brinquedos Mesmo Ataquem Belgrado Aqui né Ataquem Vou derrubar Isso aí rapidinho A força de ataque Desse exército negro É muito alta Muito Muito alta Ok Iugoslávia Capitulada Com sucesso Perfeito Maravilhoso O que que tá rolando O barulho foi esse Sinceramente Não tenho certeza Do que que foi Não Beleza galera Vou encerrar E vou pensar Aqui no que Que nós vamos fazer Tá bom Meu nome é Waka Mais um abraço Até mais Tchau 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 Tchau